Olá, meus amores, tudo bom com vocês? Espero que sim. Hoje eu tô aqui pra fazer um... um negocinho, um negocinho aqui da minha boneca, a Biblia Live, né? Ela não tem só esse pijama. É que eu comprei pra ela esses dias, veio com a irmãzinha dela. É que eu tenho a comilona, mas a comilona tá pra cada 20, entendeu? Meu cabelo tá se preso porque eu acabei de lavar ele, e ele secou, entendeu? Que eu seco ele num secador. Então, eu vou começar primeiro. Ela veio com a minha madeirinha, ela é muito fofa com a minha madeirinha. Um dia que eu vou começar a ficar assim, ó. Quando eu ficar assim no bico, tan, 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 moderno. Ai, meu Deus do céu, vai quase cair. Esse daqui. Gente, pra você saber... Pra quem não sabe, se inscrever no canal na hora que acabar o vídeo, eu pego e mostro pra vocês. Mas vai demorar só um pouquinho, tá, gente? Deixa eu pegar essa cola aqui de baixo da minha. Deixa eu pegar esse presente também, que eu ganhei, tá bom, gente? Beleza? Esse aqui, você está perguntando. Não sei pra quem está perguntando. Eu vou falar só pra quem está perguntando, tá? Quem está perguntando, quem será que é uma mulher, tá, gente? Uma mulher. Isso aqui é uma maletinha. Você consegue ver? Pode ler. Eu vou ler pra você modelar o Sandy. Gente, essa massinha foi muito cara. Foi R$300 e pouco reais. Veio a laranja, a roxa e a roda. Mas não vou usar a roxa. Não sei onde que é. A roxa tá lá fora. A roxa tá lá fora, gente. Eu tô um pouco. Vou lá pegar. A pazinha, né? Que veio. Quase que... Mas ela é roxa, não pode ter que ver. Um negocinho. Tem a pirâmide. Olha isso aqui também. Esse azul. Olha. Esse daqui também é um negocinho. Esse daqui também é um negocinho. É só isso aí, gente. Eu cortei por todas as coisas. Vou pegar mais frio. Não faço frio. Não faço frio. Não faço frio. Então quem quer que eu grava o vídeo, tente não ouvir, tente não dançar e me contar, só escrever aqui e compartilhar, tá gente? Agora eu vou começar a falar, espera só um pouquinho gente. Vamos lá, vamos lá. Ai gente, consegui. Agora finalmente o negócio. Mas é que, mas eu não sei, porque senão não vai derrubar a... A... Talco dela. O Lex também tá junto com o Lex o negócio dela. É outra escrita bem-vindo a live. É outra escrita. É outra escrita bem-vindo. Olha aí. Ele tem um bonequinho aqui pra você puxar o Lex. Então agora eu vou tirar o cupom dela. Essa boneca você não pode dar boi nela. Ela foi 300 e pouco mil reais. 300 reais. Eu vou tirar a bozinha dela. Com cuidado. Então agora eu vou pegar e... Olá mamãe. Olá mamãe. Uau... Pode trocar a minha prautinha. Obrigada mamãe. Estou limpinha. Aí essa partilhinha que ela falou, é a hora dela dormir, e agora não, agora é que não. Olá mamãe, eu não vou cortar mais. Quero um abraço, eu não. Eu vou sentar aqui, gente. Ó gente, meu mundo é que não é. Lá, 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 canta mamãe. Lá, 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 canta mamãe. Suco, mamãe, suco, pota-flor. Brilha. Olha mamãe, fraldinha. Então foi isso meus amores, espero que vocês estejam gostados. Se vocês não gostaram, se vocês não gostaram, aperte no sinal assim, qual é, qual é, qual é. E se vocês gostaram, deixe seu like. E quem não se inscreveu ainda, é só apertar se inscreva, aí você vai apertar no sininho de novo. Aquele sininho que, quando você aposta um vídeo, você pega e ele já, já, aí ele, aquele sininho lá que você aperta, ele pega, aí ele tem um negócio lá, aí você vai, já esquecer, você aperta no, vai, vai aparecer um negócio. Por exemplo, você vai apertar no azul, aplique, aplique, aí você vai entrar lá no meu mundo, é, mundo da Manuela. Então, gente, meu vídeo é muito massa, também tem aquele musical, tá? Então, gente, é, siga o meu canal, meu canal, Facebook, Manuela de Vitória, Andegrafe e Renovato. Só isso, então, minha galera, então, se vocês querem que eu, que eu seja um fã do 6, e eu vou ajudar muito o 6, entendeu? É, que eu tô esperando aqui, que eu comecei a gravar meus vídeos, faz, ó, montei pão, montei pão, montei pão, Então, aí, faz tempo que eu não gravo vídeo, entendeu? Eu falei, mãe, 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 compra o celular pra mim, porque o meu, eu já perdi, tipo, mal, mas fiquei assim. Mãe, mãe, compra o celular pra mim, ela foi lá na loja, tipo, pronto pra mim, novo, 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 hein? Tá, eu vou mostrar a capricha pra vocês, peraí, deixa eu ver. É meu, tá, gente? Entendeu, gente? Ela é brilhosa, ela é muito fofa, ela tem uma nervosa. Aí tem a correntinha que você grudar, não sei o que as coisas, eu não vejo esse celular. Aí é meu celular, né, gente, pra vocês verem, ó. Vamos chamar meu celular, não, eu ia fazer com metal. É o metal! J7, metal, 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 né, gente? É metal, 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 E foi isso, meus amores. Eu espero que vocês tenham gostado, e se vocês gostaram, beijinhos. Pra vocês, tudo que tá assistindo o meu canal, não, 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 eu amo vocês. Tchau, tchau, beijos. Tchau, tchau.